A gente fala muito de relacionamento abusivo, mas o que que é o contrário, né, de um relacionamento abusivo? Como que é um relacionamento saudável? Acredito que a gente fala muito do relacionamento abusivo porque a gente é muito acostumada a ser violentada ao longo da vida, né? A ser muito subserviente, a aceitar muita coisa, muita gente dizendo como a gente tem que fazer as coisas Então pra cair num relacionamento abusivo é isso Só que agora, eu estou vivendo um relacionamento saudável E eu percebi uma característica muito específica da diferença entre o relacionamento saudável e o relacionamento abusivo O relacionamento saudável, ele não acontece dentro da sua cabeça Ele acontece no cotidiano, ele acontece na realidade Eu não levo a pessoa que eu amo dentro da minha cabeça pra todos os lugares Então toda vez que eu encontro ela, eu fico feliz, é gostoso a gente estar junto Quando a gente vai cada um pra sua vida, tipo, vou pro trabalho, ela vai pro trabalho dela Tá tudo bem Eu não preciso me moldar pra ser aceita e amada Eu não preciso agradar Eu não preciso deixar de fazer uma coisa que eu tenho o impulso de fazer E depois de fazer algo, eu não preciso ficar pensando Ai, será que eu deveria ter feito isso? Será que eu não deveria? O que ela vai pensar? Será que ela vai ficar com sumidíssimo? Ai, eu fiz aquele vídeo, falei um negócio no vídeo Ai, falei um negócio com fulano Ai, mas se ela vier aquela mensagem Eu não preciso ficar pensando nisso Porque ela não tá dentro da minha cabeça, ela tá no mundo real Se você conseguir pensar se o relacionamento, ele tá muito dentro da sua cabeça Ou ele tá na realidade É só plano e coisa dentro da cabeça Ou na realidade ele existe mesmo, sabe? Ou você fica imaginando como vai ser, como foi Será que ele deveria ter sido assim? Será que vai ser assado? Quando você começa a pensar muito sobre o relacionamento, ele começa a cansar Ele começa a se desgastar, às vezes ele nem aconteceu E ele já tá numa gastura que ninguém aguenta Então, pra mim, essa é a diferença principal entre o relacionamento abusivo e o relacionamento saudável O relacionamento abusivo tá dentro da sua cabeça Tá te dando preocupações, ele pesa Você vai com aquele peso pros lugares E o relacionamento saudável não Ele tá na realidade Não fica martelando depois, você vai resolvendo as coisas Eventualmente, vai ter uma tretinha ou outra Mas aí você vai ligar, vai conversar e vai resolver Não vai ficar guardando uma bagagem pra carregar Perceba Cabeça ou realidade? Cabeça ou realidade? Cabeça ou gerade? Cabeça ou realidade? Cabeça ou tecnologia?